E uma das coisas mais incríveis é o detalhe no Red Dead. A primeira vez que eu joguei o Red Dead, eu joguei para correr, para acabar o jogo. Mas eu sempre estive em conversa com um amigo também, que conhece o Red Dead de ponta a ponta. E ele me falou de um detalhe aqui, que é exatamente onde eu estou agora. Então ele diz que, curiosamente, tem um caso aqui no Red Dead 2. Exato. De um assassino em série. Em série. Que fica a mutilhar pessoas aqui. Exatamente. Eu vi isso aí pela primeira vez que eu joguei. Mas não consegui, tipo, ver que era um caso. Agora estão jogando pela segunda vez. E agora estão vendo que... Há um cenário diferente. No Conmyser. Vejo os meus trabalhos. Os meus trabalhos. O que é isso? Está bem. Então, porque eu acho... E essa coisa de investigação, crimes em sério, veio do Eleanor. Eleanor. Eleanor, para mim, é o maior jogo de investigação que já joguei. Que acho que devia se criar. Que, para mim, precisa de relançar-se. Nem que seja para fazer uma espécie de masterização do jogo. Remasterização do jogo. Tipo, para nós podermos ter acesso ao jogo. Isso, mano. Antes de vir, o Eleanor, bro, macabro, já existiam em 1890. Já existiam em 1899. Sim, em 1899. Está a ver. E veja só. É difícil de acreditar, bro. E veja só. Ali tem uma nota ali. Se formos já ver. Aí tem uma nota. Mano, jogar o Red Dead pela segunda vez, está como se fosse uma continuação. Uma continuação, sim. Das emoções que eu comecei a sentir quando joguei pela primeira vez. É verdade. Tipo, está a metade, estou a experienciar novas coisas. E está muito bom. E lá no YouTube, quando eu vejo comentários, tem um que comentou que depois de quatro anos, finalmente estou preparado para o capítulo 4. Está a ver. Só para ver. Só para ver. É verdade. O nível. O Red Dead. O Red Dead. Tipo, é muito detalhado. Muito detalhado.